Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que garante prioridade na vacinação contra a Covid-19, a genitores, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual, como síndrome de Down, autismo, Alzheimer, entre outros. A matéria segue para análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter um programa de capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O objetivo é fortalecer as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Os cursos devem ser oferecidos por instituições de ensino públicas e particulares habilitadas, com duração de dois anos e desenvolvidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde e Educação. O texto do deputado Daniel Librelon recebeu seis emendas e retornou às comissões. Aprovado também em projeto dos deputados Marcelo do Celdino, Tia Ju, Rosane Félix e Sérgio Lobac, que pede que o governo torne obrigatória a inclusão de um psicólogo escolar educacional nas redes pública e privada de educação. Uma lei que vem reforçar uma outra minha, que já foi votada e sancionada pelo governador, que é a que autoriza a inclusão do psicólogo para que eles possam fazer avaliação nos alunos da rede estadual. Com essa aprovação de hoje, além dos psicólogos da rede, poderão também haver contratações diretas para ampliar o número desse profissionais. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o texto que autoriza o governo a incluir Magé e Itaboraí, entre os municípios que recebem tratamento tributário especial do ICMS, aplicado a estabelecimentos industriais, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. A inclusão fica condicionada às regras do regime de recuperação fiscal. O projeto dos ex-deputados Renato Cozolino e Dr. Sadi Noel foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Na terceira sessão extraordinária, os deputados discutiram o projeto que cria delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância ou núcleos especializados nas diversas regiões do Estado. Caberá às decrades registrar, investigar, abrir inquéritos e adotar os procedimentos policiais necessários em casos que envolvam violência ou discriminação de pessoas. O texto dos deputados Carlos Mink, Dani Monteiro, Marta Rocha e Mônica Francisco também prevê a criação de um telefone 0800 para receber denúncias ou informações. A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões. O Instituto de Segurança Pública examinou os registros de 2018 e 2019 e identificou mais de 1.700 registros que noticiavam crime de racismo. Isso quer dizer que a cada dia duas pessoas comparecem a uma delegacia do nosso Estado para afirmar que estão sendo vítimas de crimes raciais. Apesar desses dados alarmantes, o Instituto de Segurança Pública afirma que também estamos diante de casos de subnotificação. Portanto, ampliar a presença da Decrade é uma forma de enfrentar e não aceitar o racismo como forma estrutural de intolerância e preconceito. Na quarta sessão extraordinária, foi analisada a proposta que obriga o governo do Estado a manter um policial militar nos postos de vacinação estaduais e municipais para garantir a guarda das vacinas. Além disso, a PM deve intensificar a ronda próximo a esses locais para evitar que os imunizantes sejam furtados ou comercializados ilegalmente. A matéria recebeu 21 emendas e retornou às comissões técnicas. Na última sessão extraordinária do dia, os deputados discutiram o projeto de decreto legislativo do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, que susta os efeitos do decreto estadual, que trata da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto da SEDAI. Segundo o texto, a edição de um novo decreto para dar sequência na venda dos ativos da empresa ficaria condicionado à prorrogação do regime de recuperação fiscal. A proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Se o governo do estado não aderir ao regime de recuperação, não pactuar com o governo federal, até a semana do 27 nós estaremos votando para que a gente possa sustar os efeitos do decreto 4722, de 23 de dezembro de 2020. Na sessão ordinária, foi analisado o projeto da deputada Tia Ju, que prevê a cassação da inscrição estadual de empresas que sejam responsáveis por maus tratos a animais. A cassação deve acontecer após a sentença condenatória na Justiça e fica proibida a concessão de nova inscrição estadual à mesma empresa. A matéria recebeu quatro emendas. Na verdade, o que eu quero é fechar as empresas que maltratarem animais, perder a licença de ficar com as portas abertas. Não cabe mais esse tipo de ação. Então, eu estou muito feliz e espero que ela retorne em breve e seja sancionada pelo nosso governador. Legenda Adriana Zanotto